É pessoal, hoje eu trouxe as três melhores opções de Xiaomi, uma em cada faixa de preço pra gente poder rodar todos os jogos com qualidades altas, rodando liso e sem esquentar. Essas são as melhores opções. Poco X6 Pro, Redmi Note 13 4G e Poco X6, tá? Três opçõezinhas e vamos começar pelo mais barato, pelo mais queridinho, né? Que é o Redmi Note 13 4G, é o Xiaomi mais comprado de 2024 e os motivos são simples. Primeiro, ele é um celular barato. Segundo, não tem nenhum que compense tanto quanto ele na mesma faixa de preço, né? Vamos começar pela estética porque a gente vai focar mais em processador, mas a gente tem que analisar tudo, né? Bom, ele é um celular bem bonito, vem com uma traseira espelhada que parece muito ser um vidro, mas na real, o material dele é um plástico. Nós temos aqui um conjunto triplo de câmeras traseiras que são boas. Ó, já vem até um destaque que a nossa câmera padrão é de 108 megapixels, vem escrito aqui no celular. Aqui nas laterais, nós temos botão power, botão de volume. Em cima, nós temos entrada pra fone de ouvido, que é super importante. Nós temos esses três pontinhos, que é uma saída de som. E esse daqui é um microfone. Bom, aqui embaixo, a gente tem outra saída de som. No total, são duas. Então, a gente tem aquele áudio 360, sabe? Aquela qualidade de som top demais. Entrada pra carregar USB-C, gavetinha pra gente colocar até dois chips ou um chip e um cartão de memória. Então, esteticamente, Redmi Note 13 4G tá super completo. A nossa tela, ela é grande, ela é de 6.67 polegadas. É uma tela com tamanho incrível. E a tecnologia de impressão de digital não ia poder faltar. Você já imaginou que chique você desbloquear o seu celular com impressão de digital? É muito top, gente. Sem contar a tecnologia que é a AMOLED. As pessoas que já são inscritas no canal, que já assistem os nossos vídeos, já sabem como é que funciona a tela AMOLED. Mas, pra quem não sabe, eu vou explicar melhor. Basicamente, dentro da nossa tela, a gente tem várias luzinhas dentro da tela inteira. Essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Então, quando uma luzinha acende em um lado da nossa tela, a outra luzinha do outro lado fica apagada ao mesmo tempo. As luzinhas apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então, se você estiver assistindo um filme, ou se você estiver jogando, qualquer parte da sua tela na cor preta vai estar desligado e não vai estar consumindo bateria. Então, isso já é muito bom, né? Economia de bateria é super importante. E mesmo que a gente estiver jogando, a tela vai continuar com economia de energia. E um dos pontos importantes também pra gente jogar é ter uma tela rápida. E o nosso Redmi Note 13, ele vem com uma tela com taxa de atualização de até 120 Hz, que já é conhecida como uma tela gamer. Então, ele é super completo. E o melhor é o seu preço, né? Que hoje em dia está sendo vendido por cerca de R$1.050 a R$1.100. Em vez em quando, ele está até por R$980. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o link aí na descrição dele e dos outros dois também, do mesmo lugar que eu comprei o meu. Pra você pagar o menor precinho, que ajuda bastante, né? Bom, quando se fala de potência de processador de hardware, ele também se destaca, né? E, gente, eu preciso atualizar o Call of Duty. Já volto com vocês com ele aberto e atualizado. Pessoal, eu abri o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados aqui no Redmi Note 13. E olha só. Aqui a gente joga com qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros média. Ou taxa de quadros alta e taxa de quadros baixa. Então, são qualidades suficientes pra você ter uma partida incrível. E como a gente tem uma telinha gamer de 120 Hz, isso vai fazer muita diferença na hora de jogar. Ah, e o processador que a gente tem aqui, ele é da Qualcomm. O Snapdragon 685. Um dos melhores processadores pra você jogar com um celular barato, né? Gente, a potência de processador que a gente tem aqui é mais ou menos a mesma do Galaxy A34. É próximo do Galaxy A35, que são os celulares custando cerca de mil e quatrocentos, mil e quinhentos reais. Sendo que o Redmi Note 13 custa novecentos e pouco a mil reais. Então, o custo-benefício dele também tá bem legal. Além de rodar ali todos os jogos, a qualidade de som, como eu falei pra vocês, vai ser uma das melhores, né? Que é o áudio estéreo. Aqui, vocês não vão conseguir ouvir tão bem quanto eu estou ouvindo. Mas é uma qualidade de som top demais. E como vocês ouviram, né? Eu deixei meu celular atualizando aqui. E vamos medir a temperatura pra ver se não esquentou mesmo? E, gente, ele levou aí uns sete minutinhos pra atualizar. E ele está com 29 graus. Quer dizer, até 40 graus é a temperatura fria dos celulares. Então, 29 graus tá dentro. Ele não esquenta, tá? Mas, pra fechar com chave de ouro, vamos lá ver as fotos do Redmi Note 13? Porque a gente também quer tirar uma foto, né? Bom, a câmera padrão é de 108 megapixels com sensor da Samsung. Temos modo retrato com 2. Grande angular mais macro com 8. E a de selfie com 16. Então, é um conjunto de câmeras muito top pra você tirar fotos em qualquer ambiente que você tiver. E outra coisa, a bateria dele é de 5.000 mAh, que vai durar o dia inteirinho. Agora, vamos subir um pouquinho mais. E esse daqui é o próximo celular, que é o Poco X6. É um dos celulares mais pesquisados também desse ano. E ele se destaca por muitos fatores. Primeiro que ele vem, tipo, com um marmorizado aqui embaixo, que é muito chique. E bem diferente de qualquer outro celular. Nós temos um conjunto triplo de câmeras traseiras. Também temos impressão de digital na tela. E, basicamente, a tela é a mesma do Redmi Note 13. Uma tela AMOLED de 120 Hz de taxa de atualização. As novidades que o Poco X6 traz é a potência de processador, que justamente é um pouquinho maior. Mas também aumentamos um pouquinho mais o preço. Na verdade, o Poco X6 agora é no final do ano que começou a ser um custo-benefício maior. Porque o ano inteiro ele custou cerca de R$1.850, R$1.900. E agora ele está sendo vendido por R$1.550 a R$1.600. Então, o preço dele a gente já achou que não podia melhorar e melhorou. Ó, eu abri o Call of Duty, o mesmo jogo aqui no Poco X6. E olha só. Aqui a gente vai jogar com qualidade gráfica alta e taxa de quadros máxima. Quer dizer, um celular de R$1.600, R$1.500, que já joga todos os jogos no máximo. Ele vem com processador da Qualcomm Snapdragon 7S de geração 2. Que é um dos melhores pra gente rodar tudo liso, sem problemas com superaquecimento. Você já imaginou um celular de R$1.500, que já joga todos os jogos no máximo? Isso é muito bom. Mas, vamos ver as fotos também, porque a gente também quer tirar foto boa. A câmera padrão com 64 megapixels. Temos uma lente grande angular mais macro com 8. Uma macro de 2. E a de selfie com 16 megapixels. Um destaque do Poco X6 é a sua bateria. É que ele vem com 100 mil miliampere a mais do que o Redmi Note 13 4G. Ele vem com 5.100 miliampere. Então, é algumas horinhas a mais. E outra coisa. Aqui, nós já temos o NFC, pra gente fazer pagamentos por aproximação. Dispensando carteira física e usando só carteira virtual. Agora, o nosso Poco X6, ele já está em outro patamar. Esse daqui é o Poco X6 Pro. Ele é um dos celulares mais tops pra você jogar pelo seu custo-benefício e pela sua potência. Bom, a estética dele é premium. Ele é um celular de couro. Temos um marmorizado em volta das nossas câmeras. Ah, Bianca, eu não gosto de celular de couro. Poco X6 Pro tem a versão espelhada também. Tem pra todos os gostos. Bom, a tela é a mesma dos outros modelos. Impressão de digital, uma tela AMOLED de 120 Hz. O destaque do Poco X6 Pro é justamente o seu super processador. Já que o ano inteiro, ele foi vendido mais ou menos por uns 2.700 reais. Aí, do meio do ano pra cá, o preço começou a diminuir. E agora está sendo vendido por 1.800 reais. A mesma faixa de preço antiga do Poco X6 normal. Então, o Poco X6 Pro está 1.850 reais mais ou menos. A 1.900 no máximo. E a potência de processador que a gente tem aqui, ela é a mesma do iPhone 16. Ó, eu também abri o Call of Duty aqui e olha só. Aqui a gente já vai conseguir jogar com tudo no máximo. Igual ao Poco X6 normal. Só que nós desbloqueamos nossas novas configurações dos jogos. Porque a potência, ela é maior, né? Ó, por exemplo, taxa de quadro, a gente tem até uma opção ultra. Que nós não tínhamos de disponível lá no Poco X6. Então, desbloqueia novas configurações dos jogos. Graças ao seu processador, que é da MediaTek, o Dimensity 8300 Ultra. Que é o mesmo processador que a Xiaomi trouxe no Xiaomi 14T. O Xiaomi 14T hoje está a cerca de 5 mil reais. Tem o mesmo processador do Poco X6 Pro. Então, essas são as melhores opções de celulares baratos e bons. Eu não vou mostrar as câmeras do Poco X6 Pro, porque é o mesmo conjunto de câmeras do Poco X6 normal. Exatamente as mesmas lentes, tá? Então, essas são as melhores opções. Qualquer um dos três que você escolher, vão rodar todos os jogos. Os três têm telas gamer. Os três têm a mesma qualidade de áudio e qualidade de imagem. A única coisa que vai ser diferente é a bateria do Poco X6 normal. Que é um pouquinho maior do que as dos outros modelos. Mas vai durar o dia inteiro, todas igualmente. Comenta aí o que vocês acharam. E comenta também se vocês querem que eu traga outros vídeos de tops de smartphones. Tops para câmeras e tudo mais. Que eu trago para vocês. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal. E confere os links aí na descrição.